Criador do céu e da terra, na tua palavra fala que quando o teu nome é exaltado, a cura Senhor, a libertação, a liberação e eu clamo, eu clamo pelo presidente, eu clamo pela sua saúde, eu clamo pela sua família, eu coloco diante de ti Senhor, o governo que ele tem feito e que todos os dias ele exalta o teu nome, que não houve um lugar que ele tenha ido, que ele não tenha falado do teu nome, cobre o qual o teu sangue, nós o abençoamos, profetizamos bom êxito, profetizamos vida, saúde, abençoa na sua família, na sua esposa, nos seus filhos, em nome de Jesus, Amém 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 Glória a Deus Tchau, Bolsonaro Amém Pessoal Um, dois, um, quatro, cinco, quatro, cinco! Um, dois, um, dois, um, dois, três, quatro, cinco!